Fala, fala galerinha! Oi, eu sou a... Sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer 6 dicas de filmes nacionais. A gente trouxe aqui essa listinha porque dia 19 de junho é o dia do cinema brasileiro e pra comemorar isso, algumas opções de filmes, né? Nada melhor do que os filmes da própria terra. O primeiro filme que eu vou falar aqui é o Silêncio do Céu, que é protagonizado por Carolina Dickman. Esse filme tem na Netflix disponível pra quem quiser assistir e Carolina Dickman é Diana, uma mãe de família, né? Que sofre estupro dentro da própria casa. Daí você tira, já começa assim. É o comecinho do filme, né? Bem leve, bem leve. Só que ela resolve se calar sobre isso, né? Ela não fala sobre isso pra ninguém. E Mário, que é o marido dela, interpretado por Leonardo Zbaraglia, tem alguns segredos também que ele resolve esconder, só que não são quaisquer segredos. São segredos que vão fazer com o casamento dele, né? Caia cada vez mais. E a vida perfeita que eles tinham ali com os filhos, no casarão e tudo mais, ela vai perdendo o rumo completamente. O filme inteiro tem um clima de suspense muito forte. É interessante ressaltar aqui que grande parte disso se dá devido ao som, que a edição de som, inclusive, foi premiada no Festival do Gramado de 2016. Né? Melhor edição de som. Então é um filme nacional imperdível pra quem gosta de thriller. Eu decidi trazer três filmes bem distintos e eu vou falar mais ou menos o que eu acho que seria o mais conhecido pro menos conhecido. Começando por Que Horas Ela Volta. Esse filme vai contar a história de Val, feito por Regina Caser, inclusive. Que atuação, que atuação, bem, minha gente? Ela é de Pernambuco e decidiu viver em São Paulo pra ver se dá uma vida melhor, né? Aquela velha história, né? De Êxodo. E aí, 13 anos depois, ela já... Ela mora na casa dos patrones e tal. E tem Fabinho, que é o menino que ela é babá. Assim, o menino já cresceu, beleza, vai prestar vestibular. No mesmo ano que a filha dela, Jéssica, que ainda tá em Pernambuco, pede pra ir pra São Paulo pra também prestar vestibular. Os patrões resolvem abrir as portas da casa pra menina, só que essa menina, ela acaba meio que quebrando algumas convenções sociais. Tipo assim, você é filha da empregada, você tem que se colocar no seu lugar. Entendeu? Coisa desse tipo. O roteiro do filme é muito bem elaborado. As atuações são muito boas. E aí, entre falas e silêncios, a gente é tapa na cara, traz tapa na cara. Quando acabou, a pessoa fica aí refletindo, sabe? Sobre algumas convenções sociais que a gente acaba seguindo, mas que a gente não deveria. Porque tem umas coisas que, se você parar pra pensar, são bem absurdas. Com relação a coisas separadas de empregada e não sei o que. Tipo as regras que existem. E que a gente, geralmente, tem essa mania de só reproduzir e não se questionar sobre por que elas acontecem. O próximo filme que eu vou falar é a História da Eternidade, que também foi premiado em vários festivais de cinema nacionais. E ele vai falar sobre o amor. Na verdade, ele tem três histórias de amor. E cada história dessa é tratada em uma parte do filme. As três, claro, que tem uma ligação. Mas a Alfonsina tem 15 anos e sonha em conhecer o mar. Ao mesmo tempo que Querência tem seus 40, mais ou menos, aí. E tem os seus próprios problemas pessoais, né? Que a gente vai conhecendo ao longo do filme. Já das dores, ela tá bem velhinha já, perto de morrer e reencontra o neto depois de um passado cheio de problemas, né? Um passado muito turbulento e tal. Tem umas questões aí de... umas brigas familiares. E ele se reencontra depois de muito tempo. Esse filme, ele se passa majoritariamente, na verdade, ele se passa inteiramente num ambiente de sertão. É um ambiente muito seco. E a fotografia desse filme... Você não tem noção. A fotografia é um dos elementos que ganharam, que foi vencedor de um desses festivais nacionais de cinema. Então, cada cena, por si só, já dá a intenção que ela quer passar. Tipo assim, a maneira como ela é filmada, o ângulo da câmera, o jogo de sombra e luz, é muito legal durante o filme inteiro. E é legal ver a ligação entre o sertão e os personagens. Que sempre tem... sempre tem não, assim. Geralmente tem em livros que tratam o sertão, tipo Vidas Secas. Tem um ambiente seco e a relação entre os personagens é muito seca também. Tem poucas falas. Então, tem essa relação bastante presente. E ao contrário do outro filme que falei, esse aqui é muito marcado pelo silêncio. Então, fica aquele... sabe? Que você fica com a respiração meio apertada, assim, sem saber o que fazer. Então, esse filme é muito bom também. E quem quiser ver, pode assistir sem medo. Ele foi vencedor de melhor ator, melhor atriz, melhor produtor, melhor filme, melhor fotografia, em vários desses festivais. Daí você tira, né? Arrasou. O segundo filme que eu vou falar aqui, ele é um pouco mais emotivo, digamos assim. É uma coisa mais emocionante. E é Nise, o coração da loucura, que é a história de Nise da Silveira, né? Que foi uma psiquiatra muito renomada aqui no país. E Nise simplesmente resolveu trabalhar num hospital psiquiátrico, aonde ela se recusou a fazer métodos de eletrochoque, lobotomia, coisas desse tipo. Que eram normais na época. Ela resolveu ir pra uma coisa meio que arte-terapia, né? Ali na arte-terapia ocupacional. Pra trabalhar com esquizofrênicos. Então, é um filme também, vários socos no estômago. Porque, principalmente por parte da equipe médica, né? Do hospital, ela foi completamente renegada, assim. O pessoal criticava demais. E quando eu tava assistindo o filme, eu fiquei pensando, caramba, a bicha deve ter sofrido muito. Porque a vida real deve ter sido pior do que a retratada num filme. É um filme extremamente emocionante. As atuações também são muito boas. Inclusive, ela é feita por Gloria Pires. E é um filme muito tocante, assim. Que a gente meio que reflete os profissionais que estão se formando. E a gente vê essa necessidade dessas pessoas. Vêem as pessoas como pessoas mesmo. Com a humanização. Exatamente. E é muito, muito emocionante o filme, de verdade. E ela é muito boa. O terceiro filme que eu vou dizer aqui é um dos que eu mais gosto dessa lista. Que é Entre Nós. Que é protagonizado, né? Por, entre outras pessoas, na verdade, são seis personagens principais. Cinco, não sei. Tem Caio Blá, Carolina Dickmann, de novo. Muito bom. Né? Acabei de falar de Carolina, de novo. Eu dei três segundos. E Paulinho Vilhena. Esse filme... Chega, tô sem saber. Chega, me deu uma coisa. É lindo. É muito bom esse filme. É muito bom. São seis amigos. Eles se encontram numa casa da montanha, na casa de um deles. E tão lá, no final de semana, curtindo. De repente, em determinado momento, eles resolvem. Ah, vamos aqui escrever umas mensagens num cartãozinho. Umas expectativas pro futuro. Tipo assim. E resolvem enterrar. Como faz, né? Enterra dentro de uma caixa. Uma cápsula do tempo. E bota lá uma cápsula do tempo. Eu tenho, inclusive. Epa. Saber? O quê? Tá, só um parênteses. Tudo bem. Daí eles enterram essa caixinha. E resolvem que vão abrir dez anos depois. Só que, no dia seguinte... No mesmo dia. Não lembro bem. Acontece uma tragédia. E um desses amigos morre. Daí pronto, né? Eles cada um se afastam. Durante dez anos, eles meio que não se falam. Por causa disso, a relação entre eles fica muito estranha. E eles vão se encontrar dez anos depois, na mesma casa. Só que daí, nesse momento que eles se reencontram, é que o filme vai mostrar que é feito sobre relações de amizades que se baseiam em segredos que foram encobertos por muito tempo e foram deixando levar. Então, é um filme muito bom que vai botar à prova a amizade desses personagens. E eles vão, depois que se reencontram, se redescobrindo, né? Vão se perguntando, na verdade, quem sou eu, né? Quem são essas pessoas com as quais eu tô me relacionando aqui? É um filme super recomendado. Como eu já disse, é um dos filmes que eu mais gosto dessa lista. Quem quiser ver, pode assistir sem medo. Esse terceiro filme que eu vou falar aqui, na verdade, a gente assistiu só porque a gente queria conhecer uma sala de cinema do Itaú. Sem espectrofírono nenhuma. Porque a nossa monografia foi sobre Itaú e a gente tava em São Paulo e a gente, ah, vamos conhecer a sala de cinema do Itaú para ver como é. E aí, a gente entrou nesse filme. Que bom que a gente entrou nesse filme. Que bom. Que ótimo. Porque a gente acabou assistindo O Lobo Atrás da Porta, que, inclusive, é protagonizado por Leandro Leal. E, na verdade, esse filme, a sinopse dele é super curta porque existem três pessoas, né, um casal e amante desse cara, desse casal, e eles estão prestando depoimentos para chegar em algum lugar. E aí, a história vai sendo construída através dessas falas, entre mentiras e verdades, a gente vai meio que construindo ali um quebra-cabeça para saber que diabo é que está acontecendo. É um final surpreendente? Sim, bastante. A gente fica aflito com eles, porque eles falam uma coisa. Aí, o depoimento do outro cancela o que o outro falou. Desde isso. E você fica, gente, quem está falando a verdade? Qual é a versão certa? Eu não sei se piorou a gente ter ido sem expectativa, mas o filme realmente foi muito surpreendente. A pessoa fica tensa, minha gente. Fica tensa com isso. Então, para quem gosta dessa vibe thriller também, que a Nourbe comentou no primeiro filme dele, esse filme também está nessa lista aí do suspense, que você fica, minha gente do céu, deixa aqui embaixo nos comentários qual o melhor filme do cinema nacional, na sua opinião, para que a gente possa conhecer novos filmes e discutir um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, todos os três filmes que eu falei, tem no Netflix, para quem quiser assistir. Não esquece, então, de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, mandar esse vídeo para todos os seus amigos para eles conhecerem novos filmes também e ficar ligado em tudo que está rolando por aqui. Valeu! Valeu! Tá muito estranho meus cabelinhos? E daí? Não consigo ver daqui. Tá, tá fazendo o que, né? Ficou só aqui, ó. Um silêncio. Um silêncio. Ah, mas tudo bem.